Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre saúde espiritual e saúde mental em tempos de Covid e trabalhando esses dias eu vi o quanto na verdade isso está conectado com os plantões que eu tenho, plantões como cardiologista em pronto-socorro. Frequentemente, mais frequentemente agora, eu tenho atendido muita gente que vem ao pronto-socorro dizendo que tem sentido aquela agonia, é uma coisa estranha no peito e chega em casa e mede a pressão e está bem alta, está 20, está 19, por isso procura o pronto-socorro. Quando eu converso um pouco melhor, tento entender um pouco mais, geralmente são pessoas idosas e na época que a gente está, tem ficado mais tempo em casa, como tem que ser, e que tem pressão alta também, que já tem pressão alta, mas elas falam que geralmente já estão muito afetados com a situação de eu ficar muito, muito tempo em casa. Então, duas mensagens interessantes dessa situação que tem se tornado cada vez mais frequente no meu convívio. A primeira é que realmente muitas vezes são ataques de pânico ou crises de ansiedade que essas pessoas têm. Ah, mas como assim crises de ansiedade? Que na verdade, os ataques de pânico, crises de ansiedade, eles podem se parecer muito, muito mesmo com o ataque cardíaco, com o infarto do coração. A pessoa tem uma dor no peito, um aperto, falta de ar, pode doer os braços, o queixo, o pescoço, a barriga. E realmente, nesse tipo de situação, a pessoa deve procurar o pronto-socorro, é uma situação para ser avaliado em caráter de urgência por um médico. Em situações como essa, o médico vai avaliar, fazer exames de sangue, observar e ver se, julgar, se é mais provável que aquilo seja um ataque de ansiedade, o pânico ou um problema realmente cardiológico. Então, primeira mensagem, se um familiar seu, até mesmo você que está assistindo, sentiu alguma coisa assim, é para ir para o pronto-socorro. É uma situação de risco e que, mesmo a gente sabendo que tem Covid, não se deve evitar a procura do pronto-socorro. A segunda mensagem, e é bem interessante, é que muitas vezes as pessoas falam, chegam e, atualmente, a pressão em casa, a doutora estava 20, estava 19, e quando chega no pronto-socorro, às vezes está um pouco alto ainda, a gente conversa, tal, não dá nenhum remédio, você vê que a pressão vai ali para 12 por 8, uma pressão normal. E a pessoa, às vezes, até acha que a gente não está acreditando, né? Mas, na verdade, não, pessoal. O que acontece? A nossa pressão, a pressão de quem tem pressão normal, mesmo de quem tem pressão alta, ela varia, né? Ela não é a mesma ao longo do dia. Existem circunstâncias que fazem a nossa pressão aumentar. Isso é para todo mundo. A situação quando a pessoa tem dor, quando a pessoa faz um exercício físico, ou quando a pessoa está ansiosa. Então, não é incomum que, em crises como essa, a pressão realmente esteja alta, e, à medida que a pessoa se acalma, respira mais devagar, e fica em observação, a pressão normaliza por si só. E a gente vê que, uma mensagem que tem que ficar também, é que a pressão não era o problema principal, né? A pressão, ela estava acontecendo por conta do estado de ansiedade aumentada. E aí você fala, ah, doutor, mas então se resolveu a minha situação, né? Eu saí do pronto-socorro, agora não precisa buscar avaliação. Não, precisa, né? Mesmo que não tenha sido um problema cardiológico, essas crises de ansiedade, elas podem se tornar cada vez mais frequentes e vir a caracterizar o que a gente chama mesmo de transtorno do pânico, que é um quadro mais crônico, recorrente, e que causa um prejuízo muito grande na qualidade de vida. Então, se você já teve algo assim, ou se conhece alguém que teve, algum familiar seu, conta para mim. Ou então, se você tem mais alguma dúvida, acho que esse é um tópico bem interessante, que está bem presente na nossa prática hoje em dia, tá bom? Se esse vídeo te ajudou também, fala aqui para mim que eu estou curioso para saber, beleza? Um abraço!